Evangelho, Oração, Salmo e Santo do dia 30 de Outubro Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Oração do dia Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo do dia 30 de Outubro São Marcelo Mártir Oração, Pai Celeste, Doador da Vida e da Santidade, dignai-me receber o dom da fé e viver a serviço do vosso Evangelho. Faça com que eu seja um cristão honesto e solidário e aprenda do Mártir São Marcelo o valor da fidelidade à tua palavra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salmo 13 Evangelho 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 Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém.